Calma Eu tinha um amante que era safado que por todas dá balança Que era pegar o celular na hora que eu quiser Pra ficar odiado de mulher Mas tudo isso não passa de caô Fofoca e entrega Meu coração só tem espaço pra amor Meu bem chega de briga Sabe que eu te amo, sou seu, você é minha Que essas recalcadas tão tudo de invejinha Que falam da gente o tempo inteiro Dizendo que eu não presto, que sou pra goleiro Mas se cair tranquilo, pode relaxar Que nenhuma delas vai tomar o seu lugar Te amo, meu amor Te amo, meu amor Pode acreditar Sabe que eu te amo, você é minha Que essas recalcadas tão tudo de invejinha Que falam da gente o tempo inteiro Dizendo que eu não presto, que sou pra goleiro Mas se cair tranquilo, pode relaxar Que nenhuma delas vai tomar o seu lugar Te amo, meu amor Te amo, meu amor Pode acreditar Te amo, meu amor Pode acreditar Te amo, meu amor, pode acreditar Calma, deixa apenas explicar E por favor, não desliga o celular Não vá pela cabeça de quem só sabe indicar Não é a primeira vez que já pintaram, me queimar Calma, deixa apenas explicar E por favor, não desliga o celular Não vá pela cabeça de quem só sabe indicar Não é a primeira vez que já pintaram, me queimar Já te disseram que eu tinha um amante Que era safado e ficou todas na balança Que era pegar o celular na hora que eu quiser Pra ficar cheio de contato Mas tudo isso não passa de caô Conroga a entrega Meu coração só tem espaço pra o amor Meu bem chega de briga Sabe que eu te amo, só se você é minha E essas encargadas tão tudo de invejinha Que falam da gente o tempo inteiro Dizendo que eu não presto, que sou pagodeiro Mas fica aí tranquila Pode relaxar Que nenhuma delas vai tomar o seu lugar Te amo, meu amor Te amo, meu amor, pode acreditar Sabe que eu te amo, só se você é minha E essas encargadas tão tudo de invejinha Que falam da gente o tempo inteiro Dizendo que eu não presto, que é isso Mas fica aí tranquila Pode relaxar Que nenhuma delas vai tomar o seu lugar Te amo, meu amor Te amo, meu amor, pode acreditar Te amo, meu amor, pode acreditar Te amo, meu amor, pode acreditar Nós somos o grupo Arrepiou A gente fez uma apresentação super especial aqui no Show Livre E em breve, esses áudios vão estar em todas as plataformas digitais Viu, gente? Beijo, muito obrigado a todos Eu tô pensando em você Não saber o que fazer Saber o que dizer Mas sei que na verdade era um lance proibido Você tem namorado e ele ainda é meu Lembra aquele dia que te vi Na roda de amigos ele te apresentou pra mim Toda linda, sensuosa e cheirosa Ai, meu Deus do céu, que mulher gostosa Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar